O presidente Lula conversou hoje por telefone com o presidente da Colômbia, Gustavo Petro. Os dois líderes abordaram os incêndios que atingem a Colômbia e que podem se alastrar por outros países da América do Sul. O presidente Petro sugeriu a criação de um posto regional de prevenção a incêndios. O presidente Lula lembrou que o tema foi levantado na reunião de chanceleres e de ministros de defesa sul-americanos, ocorrida em novembro, e propôs um novo encontro para a criação de um grupo de trabalho no âmbito da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, OTCA, que possibilite avançar nos esforços conjuntos de combate aos focos de incêndio na Amazônia. Na conversa, o presidente Lula também ofereceu ajuda do governo brasileiro à Colômbia no combate ao fogo.